Olá e a paz do Senhor tudo bem com você eu espero que você esteja bem porque comigo graças a Deus melhor ainda depois que você deixar o positivo para fortalecer o canal e hoje eu não vou pedir para você se inscrever no canal somente o like assista o vídeo primeiro se você gostar do vídeo se você se sentir bem se você gostar da minha pessoa do meu jeito aí você pode se inscrever porque você vai ser meu amigo verdadeiramente ou minha amiga né uma amiga de verdade e não só porque eu pedi para se inscrever é porque você gosta do meu trabalho né então vamos para o vlog vamos hoje eu tomei banho aqui no banheiro do meu menino do Admilson aqui bom dia Scooby bom dia Bob o Isaac tá ali no sofá tirando foto da mamãe metideza agora eu vou mostrar para você as minhas plantas aqui tá o meu pé de tomate tá vendo meu pé de tomate meu pé de espinafre o meu pé de Oroponob quase morreu mas ele aqui ó não sei se vai dar para você ver brotou vai nascer de novo né aqui é uma babosa que eu ganhei e plantei aqui ela tá crescendo devagarzinho hoje eu já molhei minhas plantas já lavei que tava tudo cheia de terra assim ao lado dos vasos né tá tudo molhadinha eu não molho todo dia viu tô molhando uma vez por semana você sabia que é mais fácil a gente matar nossa planta com excesso de água do que com sede olha que gracinha olha que gracinha aquele trevo que nasce eles falam que é falta de cálcio né você já ficou sabendo disso você já ouviu alguém falando eles falam que é falta de cálcio olha que gracinha aqui essa galha ela quebrou ela tava grandona aqui parece que já tá quebrando tá vendo porque pesa sabe aí ela quebra vou e coloco lá na terra ela brota da raiz olha 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 meu abacaxi roxo você lembra quando eu mostrei meu abacaxi roxo ele tava bem pequenininho olha encheu naqueles copos ali eu tentei plantar foi semente de giló só que começou bem só que a correria do dia a dia eu esqueci de molhar minha plantinha ela tá desse jeito apareceu algumas pragas nela bati remédio sabe agora ela tá recuperando olha meus cacto que lindo lindo não são coloquei esse pano aqui pra proteger as minhas plantas do frio tá ventando muito a noite todo dia eu tô lavando um pouquinho de roupa hoje eu não vou lavar não não tá caindo água direito né fazer o que né bob não tá caindo água direito eu tenho que lavar aos poucos gente aos poucos se eu for pôr água no tanquinho vai gastar muita água né scuba tá querendo te morder tá querendo morder o isaac scuba ah scuba tá querendo morder o isaac o isaac tá mexendo com o celular né isaac ó scuba se você pular daí se machuca jogo do bob jogo do bob nossa é uma correria viu eu esqueci de arrumar o meu chuveiro tem 3 dias que eu estou tomando banho na casa do admilson tá vendo aqui pra você ver queimou sabe vou ter que desligar o padrão e é arrumar né nunca fiz isso não e você se precisar você faz aí serviço que muitas vezes era para um homem fazer uma pessoa assim mais profissional né fazer o que né vocês lava direito viu vou ficar sentada aqui olhando sou fiscal agora viu sou fiscal e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.